Resultado da Loto Fácil Concurso 2581 Resultado de hoje, segunda-feira, dia 23 de julho de 2022 Os 15 números da Loto Fácil foram sorteados às 20h no Espaço da Sorte em São Paulo Vamos agora ao resultado da Loto Fácil, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho Dá aquele like e deixa aí nos comentários quantos números você acertou neste jogo Atenção para o resultado As dezenas sorteadas foram Repetindo as dezenas sorteadas As dezenas sorteadas foram Comente também de que qual cidade você está falando, queremos mandar um forte abraço Pessoal este canal tem informações sobre todos os sorteios da loteria, aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal Agora vou me despedindo, um abraço pessoal Tchau 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 Tchau